Eu era pequenininho, tipo um potão Até você vendo nada e me tá chorando Eu me fazia voar por um dia, jamais foi Ficou passada pra não falar o que eu sinto Eu era pequenininho, tipo um potão Você viu nada, ah, ah, ah Me deixou na mão Eu me fazia voar por um dia que eu marco em Eu fico passada pra não falar o que eu quis ter Eu era pequenininho, tipo um potão Eu era pequenininho, tipo um potão Eu era pequenininho pra não falar o que eu sinto Eu tinha que ter amado, só o homem Eu me fazia voar por um dia, como eu sinto Eu era pequenininho, tipo um potão Outra capa lá no céu, outro a dois Com a mancha que tem que ir ao fim do pão E não me enganou, não me enganou, não me enganou, não me enganou Eu sei que é só que é pra mim que eu te conheces Vê a gente como foi a última vez que tu te fez, eu sei Fazendo a luz e descomendou nada a tua A gente muda toda, tudo adora essa bacana Me chama, me enganou, me enganou, me enganou Essa história de um garoto que não tinha pra que hoje Só tinha uma coisa que trabalha na praça Já me enganou, me enganou, me enganou, não me enganou E não me enganou, não me enganou, não me enganou Até eu consegui enganar e me enganou, não me enganou E me enganou, não me enganou, não me enganou Fui, fui, tô falando só não é o que eu sei Eu era aquele em que é ele, que vou contando que se visite o meu台olo E seu amor, depois de ser o homem de verão Fui, fui e fui, tô falando só não é o que eu sei Eu não vou passar, tudo e quero estar tovendo Eu não vou passar, eu preciso um universo que eu não venho Eu não vou passar, eu vou passar, eu sei que não tem Eu não vou passar Eu não vou passar, eu não vou passar Eu não vou passar, eu vou passar, eu sei que não tem Eu não vou passar, eu vou passar, eu sei que não tem Eu não vou passar, eu sei que não tem Eu não vou passar, eu sei que não tem Eu não vou passar, eu sei que não tem Eu não vou passar, eu sei que não tem